Tudo bem com você? Quero falar pra você hoje do depurador de 60cm de parede inox, o modelo DE60X Gente, esse modelo é muito legal, ele tem uma qualidade muito boa, é bem robusto Funciona muito bem assim, na minha opinião é nota 10, a Electrolux realmente desenvolveu um depurador muito bom Tem o Inmetro aí, né, pra vocês poderem saber Inclusive o preço dele também é muito bacana E eu fiz uma pesquisa de preço pra tentar encontrar aí o melhor preço do Brasil E poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição Assim vocês podem acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes E se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilha também aqui nos comentários Como ele tá sendo pra você, o que você tá curtindo desse modelo Isso vai ser bacana que você vai tá ajudando diversas outras pessoas que estão chegando aqui no canal E também estão querendo entender um pouquinho mais sobre ele, tá? Esse depurador, ele é muito interessante porque ele é muito moderno, ele é bem bonito, é compacto É perfeito pra você tá instalando aí em cima do seu fogão Ele é compatível com fogões e cooktops de até 60cm de largura Você tem um designer moderno e arredondado, né? Você tem grade exaustora de ar Você tem controle por botões O filtro dele é metálico e lavável, isso aqui é muito bom pra eliminar gordura e fumaça Gente, é muito bom mesmo Você tem máscara captadora de ar também E você usar um depurador desse é importante Até pra você poder preservar os itens que você tem na sua cozinha Muita gente fala, nossa minha cozinha fica muito suja Fica com cheiro, sabe? De comida e tudo mais Principalmente pra quem mora em apartamento ou casa pequena Gente, ter um depurador é mais do que essencial É muito importante Ele vai te ajudar a você não ter esses tipos de problemas O controle é por botões Você tem um filtro aqui de carvão ativo E o filtro metálico lavável Você tem iluminação embutida Você tem luz indicadora de funcionamento Você tem a capacidade de sucção de 280 M3H e EC Você tem a velocidade dele de 3 velocidades Você tem a vazão livre de 390 M3H Você tem a instalação gratuita Ah, desculpa Nesse modelo aqui não se aplica a instalação gratuita É isso mesmo Você que tem que fazer a instalação, tá bom? É super fácil de fazer Depurador é muito simples É só você fixar ali na parede É bem tranquilo Fazer a instalação é muito tranquilo Você tem a potência de 165 watts A altura, só pra deixar claro, tá pessoal? A instalação gratuita não tem, tá? Nesse modelo não tem Você tem a potência de 165 watts Você tem a altura do produto de 14 centímetros A largura dele de 59,5 E profundidade do produto de 49,5 também Isso é muito, muito interessante, tá? É como eu falei pra vocês Na minha opinião é nota 10 Ele é fácil de instalar Então é muito simples mesmo A instalação é bem simplificada Bem tranquilo Você vai demorar aí poucos minutos Pra conseguir fazer E ele funciona muito bem Durante o seu dia a dia Durante a rotina realmente de preparo da comida E realmente fazer esse trabalho de filtragem do ar Assim, ele é muito bacana, tá? Por isso que eu vim trazer esse vídeo Pra poder compartilhar com vocês Tem um link aí na descrição Pode conferir, acessa É um link de referência É o melhor preço que eu consegui encontrar Pra esse modelo Vocês podem acessar, conferir Se adquirem o de vocês Voltem aqui, contem pra gente Vai ser muito bacana Tá? Deixar toda a sua opinião aí embaixo Mas na minha opinião ele é nota 10 Assim, é um modelo bem incrível mesmo Bom, se você gostou desse vídeo Aproveita pra deixar o seu like Convido você também pra se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho Pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo aqui no canal E também compartilha esse vídeo aqui Nas suas redes sociais Manda pra um amigo Manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Do seu trabalho Dos seus amigos Quem sabe você não ganha um modelo De depurador desse De presente De alguém que gosta muito de você Não é verdade? Sempre que você compartilha Sempre que você divulga Você ajuda o canal a crescer O canal a se desenvolver Isso é muito bacana Pra gente continuar gerando Conteúdo ainda mais especial Pra vocês, tá bom? Muito obrigado pessoal O link tá na descrição Se garantir o seu volta Que conta pra gente Obrigado E até a próxima Até mais Tchau, tchau 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 Tchau